Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Cafetorá Notícias de Israel e eu quero convidar você a participar hoje de uma aula introdutória sobre Rosh Hashanah e Yom Kippur e Sukkot, a festa dos tabernáculos, hoje às 20 horas, horário de Brasília. Então, dá uma olhadinha na descrição do vídeo e compartilha este vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Vamos juntos nos aprofundar ainda mais na Palavra de Deus. Até lá, pessoal!